Estamos aqui de novo no Jardim do Morro, em Gaia, junto à Serra do Pilar, e a Serra do Pilar fica em frente a mim. Não estão aqui no Pilar, em Pilar, no Sola. Pai, em Pilar é a área do Pilar. Cabeça que o Pilar foi o jeito de ir embora. Não, não é. 1% Trazgui-te em voo Vamos lá, vamos lá, vamos lá